Hora da gente gira com a nossa reportagem ao vivo e direto de São Paulo, um apagão ontem em diversos bairros do centro da maior cidade do país, em determinados endereços, 10 horas sem energia elétrica, a Enel põe a culpa na Sabesp, a Sabesp diz que não foi culpa dela e até agora ninguém sabe ao certo o que aconteceu, não é isso Beatriz Manfredini? Bom dia. Olha Colombo, o que eu posso dizer é que com 10 horas você está sendo bonzinho e eu já explico o porquê, viu? Bom dia para você, para a Paula, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, eu falo aqui de frente da Santa Casa de Misericórdia e por aqui não só a Santa Casa, como as ruas aqui ao redor, vão completar agora às 6h30 da manhã, 19 horas sem energia elétrica, isso porque esse problema começou ontem. As 10h30 da manhã e a luz não voltou, não foi reestabelecida para todo mundo, principalmente aqui na região da Santa Cecília, Vila Buarque, ainda tem muitas ruas bastante afetadas. Mas vamos começar falando da Santa Casa, né? A Santa Casa então está sem luz desde as 10h30 da manhã de ontem. A gente até consegue ver, Colombo, que tem luz lá dentro, mas isso é porque a Enel mandou geradores para o local. Eu conversei com alguns profissionais aqui da Santa Casa e eles disseram, o que está aceso, está aceso na base de gerador, porque a luz mesmo, nada de voltar até o momento. Ontem, inclusive, as aulas na Faculdade de Medicina aqui da Santa Casa foram suspensas, algumas consultas, alguns procedimentos também precisaram ser cancelados. E agora a gente vê imagens aqui ao redor da Santa Casa, das ruas por aqui, Rua Santa Isabel, Rua Doutor Cesário Mota Júnior e outras aqui nas proximidades, como a Marquês de Tu, Amaral Gurgel, por exemplo, estão no completo escuro. E aí, os prédios, quem não tem gerador, está se virando como pode, né? São diversas reclamações de gente que perdeu medicamento, que estava refrigerado, gente que perdeu alimentos, gente que passou muito calor, está um calorão aqui na capital paulista. E passar noite, manhã, madrugada, sem ventilador, sem nada, é muito complicado. Enfim, a situação, por enquanto, é essa. A energia não foi totalmente restabelecida. A Enel mandou uma nota para a nossa equipe explicando como está a situação neste momento. E eles disseram o seguinte, olha, que reestabeleceram 70% da energia para os clientes dos bairros afetados. Os bairros são Higienópolis, Bela Vista, Serqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque. Eles esclarecem que uma escavação realizada pela Sabesp na região central de São Paulo atingiu acidentalmente cabos da rede subterrânea da distribuidora, interrompendo o fornecimento de energia elétrica a partir das 10h30 da manhã de ontem. A Sabesp nega, diz que vai investigar se isso realmente aconteceu, mas é interessante a gente dizer, então, que é exatamente essa história, Colombo, que você comentou. Um jogando para o outro e, no fim, quem fica prejudicado são os consumidores e a população que tem dificuldade de trabalhar. Aqui é uma região que tem diversos estabelecimentos comerciais, que tem dificuldade de ficar em casa mesmo, como a gente falou, por conta do calorão. E a gente segue aqui acompanhando essa situação. Eu conversei com alguns moradores aqui da região, que está bastante ainda no escuro, e eles me disseram que abriram novos chamados agora, prestes a completar 19 horas sem luz, e que nem previsão receberam de retomada da energia elétrica, Colombo. O Bia, então, só para confirmar, o problema não foi resolvido. Em cerca de 30% da área afetada ontem, ainda há falta de energia elétrica, é isso? É isso, essa nota da Enel, Colombo, ela foi enviada para a nossa produção agora, um pouquinho antes do Jornal da Manhã começar. Por volta das 5h40 da manhã, eles disseram que tinham restabelecido a energia para 70% dos clientes. Então, 30% deles ainda permanecem sem luz, agora, às 6h30 da manhã, completando, então, 19 horas sem luz para 30% dessas pessoas. É importante a gente dizer que a gente não sabe o número, a quantidade de clientes afetados. A nota não fornece esse número exato, só dá o percentual. Então, imagina aí o tamanho da quantidade de gente afetada e o tamanho do problema. É, e a Enel faz isso exatamente para não dar para a cidade a dimensão do problema. Quando ela fala em 30%, a gente sabe que é muita gente, mas significa que volume de moradores, de comerciantes do centro da cidade de São Paulo. Certamente, se o número bruto fosse divulgado, nós ficaríamos ainda mais assustados com o fato de 30% desse público estar sem luz há quase 24 horas, incluindo um dos hospitais públicos mais importantes da cidade e do estado, funcionando por meio de geradora Santa Casa da cidade de São Paulo, onde a Beatriz Manfredini conversa com a gente agora. Então, o importante disso tudo é, há quase 24 horas, 30% do público afetado por esse problema causado ontem continua sem energia elétrica. E o que causou esse problema? Ninguém sabe, como a Bia lembrou, a Enel e a Sabesp jogam a responsabilidade uma para a outra. A Enel disse que foi a Sabesp que foi fazer uma obra e, indevidamente, inadvertidamente, atingiu uma fiação. A Sabesp disse que isso não aconteceu. Então, de fato, por enquanto, a gente ainda não sabe o que houve e, provavelmente, só vai saber se houver interferência de algum ente superior. Ministério Público, Polícia Civil, Agência Nacional de Energia Elétrica, o governo do estado que é controlador da Sabesp. Só assim para a gente entender exatamente o que aconteceu. E só assim para dar uma explicação para esses 30%, que há quase 24 horas estão sem energia elétrica por causa de mais um problema no centro de São Paulo, provocado, sabe-se lá porquê. A gente vai continuar acompanhando, é claro. Agora são 6 horas e 19 minutos.